Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom, tropa, hoje você ainda vai ver o maior PvP da história do Leste que você já vira, tropa. O PvP de famas e SMG e uso, tropa. E é claro, né, tropa famosa 12, bem que jamais pode faltar do PvP, né, galera? Quem tá com ela no PvP pode ter certeza que sempre vai levar a melhor. Acho que os Platinowski já começaram a matar aqui, tropa. Se os Platinowski aqui teve um deles e chamou pra jogar junto com o Alpha, é como eu não vou ficar no servidor, né, tropa? Vai, Platinowski? Ah, porque eu tava entrando bem na hora. Então o Platinowski pediu pra jogar com o Alpha, tropa dele, pediu pra chamar um amigo dele e falei Pode chamar, Platinowski, não tem problema nenhum, bem, bem. Parece que tem mais um pra poder entrar aqui também, que vai jogar com a gente. Nós vamos jogar em 4 ou 5 aqui, tá, tropa? Por que eu ia sair do servidor, tropa? Porque esse servidor é um sobre-ofúria, tá? E pra quem não sabe, o sobre-ofúria tem 3 dias, tá, tropa? E no caso, esse vídeo foi gravado na quinta-feira, né, galera? E na sexta-feira, você já sabe que eu jogo no máximo aí até na parte da tarde, né, tropa? E depois já não jogo mais, porque já sabe, né, bem. O Alpha vai tomar aquelas agulhas amarelas insano, né, Platinowski? Voltei aqui na base, galera, trouxe umas bomba-olha aqui. Vamos raidar logo essa base, porque eu acho que tem um monte de gabinete em volta aqui, galera. Eu só vou tentar, ver se não pega os gabinetes de fora. Ah, valeu! Isso, tá aberto aqui, meu Deus do céu. Meu amigo, Platinowski, você fez cagada, não toma. Essa base já era, bem. Vai, vai, quebra, 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 quebra. É, tropa, ferrou, pegou o gabinetes de fora. Eu tenho que raidar lá fora. Vou quebrar essa cama aqui. Opa, olha o bom-olho, beleza? Só porcaria de loot, que... Opa, pelo menos a fora não vai roubar. Eu tenho que quebrar essa fora também, é, tropa. Vou dar aquele prejuízo insano pra eles. Talvez não vai ter fé pra colocar gabinete, essas coisas. Quer dizer, colocar cadeado, né, tropa? Essas coisas assim. Ó, espinho. Eu tava meio preocupado de fazer espinho aqui, galera. Eu acho que ele queria fazer uma base trap. Ele que tá tentando ser vizinho dual, né, tropa. Acho que já é a terceira base que a gente raida aqui. Mas eu tô infelizmente, não conseguindo gravar, galera. Eu pensei que tava gravando e não tava, tá? Eu tenho que pegar o luxo do gabinete também, tropa. Eu tinha esquecido. Ah, cama também, galera. Esqueci da cama. Olha lá, pessoal, não vai não. Falei aqui na cama. Tomou 50. Morreu igual a bosta. Beleza, o luxo do gabinete também já era. Vou lá pra base, galera. Tem um jargonzinho, né, um quadradinho ali lá de fora, onde tá o gabinete. Agora tem dois ou três gabinetes lá de fora, tropa. Mas tem um que tá de perto, tá? Então eu tenho que pegar mais duas ou três bombolas lá na base. Vou trazer pelo menos mais umas dez, tropa. Só pra poder ficar perturbando esses caras aqui. Tem mais gente também chegando no PVP aqui, galera. Que falaram, né, que o Alfa tá aqui na build do PVP. E aí vem o mapa inteiro pra cá, né, tropa? Olha só, coisa que eu não esperava, galera. O quadradinho que eu falei pra vocês com o Raider ali, ó. Olha pra cima, liberada, 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 liberada. Morreu, opa. Ih, morreu quase nenhuma. Morou 24, morou 17. Opa, quase, nossa, tropa. Quase me bug na fundação, ó. Filha da mãe, vem, liberada. Oxe, tomou 12. Ou foi na fundação, nem sei de onde eu tirei. Mas foi nele, tropa. Ele não morre nem com a desgrama. Deixa eu levar logo pra cima de boa, tropa. É, aquele jarvãozinho, galera, que eu falei pra vocês, o quadradinho que tava com o gabinete Dentro, na verdade, era um jarvão, galera, de luxo deles, tá? Ele guardado dentro daquele jarvãozinho até que eles fizessem a base, tropa. Vem aqui, seu bosta, vem. Nossa, ele tá chegando a matar o mapa com a fundação, só pode. E aí, platina, vai terminar, platina, vai. Olha o outro ali, ó. Acho que eu vou tomar uma armada, tropa. Deixa eu guardar logo esse loot aqui. Não posso perder, não. Beleza, galera, já guardei tudo ali na base. Tô voltando aqui de novo na SMG. Agora eu peguei uma SMG com mira, né, tropa? Ih, vamos voltar lá, velho. Vamos pegar mais luxo pra cá, ó. Tem mais pedra e ferro lá no chão, galera. Tem que pegar tudo. Nem peguei o luxo do gabinete ainda. Ó, tem o outro correndo pra lá. Ah, eu acho que é o dono do gabinete. Agora que eles já se lascaram, né, galera. Já perdeu todo o luxo dele que eles farmaram. Perdeu tudo, 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 velho. Não sobrou mais nada do Flash Novos, coitado. Foi, platina, surpresa. Liberada, liberada, liberada. Morreu o bosta. Ih, morreu coisinha. Olha isso, tropa. Os caras não morrem, mas nem no sonho. Nossa, se fosse eu ali, o cara mirava pra mim e pronto. Já tava morto. Olha isso, tropa. O cara pelado. O cara pelado, pelado. Você descarrega a arma do cara e o cara não morre. Olha, tomou mais 23 e outros 16 ainda. Mas não morre, mas nem que a desgrama. Olha o last bugado, viu? Bom, galera, eu vou falar em last bugado, né, tropa? Amanhã, hoje à tarde. Você pode esperar aí, viu, tropa? Hoje à tarde eu vou trazer um vídeo pra vocês aí de rush, tá? Então já se inscreve no canal, bem. Compartilhe o vídeo com seus amigos, tropa. E manda seus atos platinovsk se inscrever. Corre lá e se inscreve no canal do platinovsk, do alfa, né, bem? Porque senão você já sabe. Vai acordar na praia no rush também, né, tropa? Agora o alfa vai ser... Deixa eu trancar aqui, galera, rapidinho. Agora o alfa vai ser o terror dos platinovsk lá no rush, né, tropa? Agora já não chega no last. E agora vai ser o terror do rush também, galera. E falar a verdade pra vocês, galera, eu tô passando um pouquinho de apoio lá, bem. Por quê? Porque os platinovsk, galera, não deixam nem você pegar e fazer a base. Os caras já vêm correndo raidagem, galera. O problema é que eu não sei nem onde que mostra a notificação, né, tropa? Se alguém tá raidando ou não. Mas o rush, galera, ele é muito parecido, tropa. Muito parecido. É praticamente o mesmo jogo, tá, tropa? Só que o outro é mobile, que é aquele Oxide Survival, tropa. É praticamente o mesmo rush, tá, tropa? Então pra você que não tem um PC aí, bom pra jogar rush, galera, pode jogar o Oxide Survival, tá, galera? Vocês vão jogar ele como se eu estivesse jogando no mesmo jogo do alfa, tá, tropa? O mesmo rush, tá bom? É praticamente o mesmo jogo aí, galera. Muta muito pouca coisa. Bem, tropa, já guardei todo o resto do rush. Agora vamos tentar raidar os gabinetes lá de fora ali. Mas tem mais gente chegando aqui também no PVP, galera. E tem um ali que tava de SMG e morreu pro cara de sacão. Agora tá brabo na rodada de guerra ali xingando. Eu acho que ele tava trocando tiro com o cara. Ele ficou com pouca vida, tropa. O outro veio escondidinho e meteu a faca acutelada na outra montinha na cabeça dele. Aqui ó, aqui já tem um gabinete, já quebra ele. Vai pros outros platinos ali colocar gabinetes, tropa. A gente tá jogando sem cal aqui, tá, tropa? Uma coisa que eu falo pra vocês, galera. Se você vai jogar em duo ou squad ou em trio, tropa, não joga sem cal, tá, tropa? Aí atrapalha muito, vocês acabam um atrapalhando o outro. Olha o platino, libera, libera, não vai botar platina espetopo, velho. E trazer mais loot, velho. Ah, eu tô com limite de gabinete, mas não é possível. Eu já quebrei meu gabinete lá de fora. Ah, tropa, eu coloquei o outro. Não dá, não. Ó, o cara colocou o gabinete, ó. Ó, merda, olha aqui. Meu Deus do céu. Ah, o cara, eu acho que conseguiu bem na hora, tropa. Ah, mas não deve, bom, ainda bem que eu tenho bomba aqui, né? Não deu, o lado, eu não deveria usar, né, galera? Mas ficou meio marcado ali, tropa. Bem na hora que eu fui voar e que trancou. Cadê ele? Se eu consigo matar ele. Agora faltou bomba, galera. Aqui o gabinete dele, eu falei. Colocou outro gabinete de platinova. Os outros platinos também, ao invés de colocar gabinete ali, né, tropa. Ei, platinos. Deixa eu quebrar meu gabinete. Pronto. Aí, ó, o gabinete do cara... Olha, o próximo tigano ali, ó. Toma. Aí, tomou o sec. Pronto, já fica esperto. Oi, platina! Aí, ó, o outro que veio do copelo, ó. Ei, meu amigo platinova. Se você não vai matar o alvo, só na Tramontina, platina. Ah, me dá o loot. Aí, ficou bravo, já deu a liberação. Ó, o tigano ali, eu acho que tá armado. Vem, vem, seu bosta. Não tá armado, não. Vem. Toma, libera até o meu lugar, bosta. Nem viu a morte, coitado do platino. Vamos ver, deixar essas roupas no chão. E aí, os caras vêm em pé, galera. Os caras peladinhos. Colocar duas bombolas e tentar pegar... Quebrar no... Quebrar no cutelo aqui, troca. E aí, tem duas bombolas pro gabinete ainda, né. Tem que ficar esperto que tem mais gente chegando. Vendor do chão, socorro. Agora, tem que usar o planador, pessoal. Vou subir em cima da base. E talvez aí, eu consiga sobreviver ainda, né. Pelo menos que só tem cinco mandar, galera. Não dá pra encher a vida, mas nem no sonho. E os caras tá aqui em volta ainda, ó. Cadê ele? Olha aí, ó. Oi, platina. Vai, põe a cara aí, seu bosta, vai. Ah, minha filha, né. Tem outro... Ah, o cara tá aqui em cima da base, mas não é possível. Eu esqueci de passar a senha ainda, troco. Por os platinopes que eles não estão ali sem arma. Porque eles vieram pra jogar com o alvo, só que no meio da trocação ali, né, troco. E o problema também é que os platinopes começam a mandar mensagem aqui. Mensagem, 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 um atrás da outra. Aí, eu não sei se eu jogo ou se eu respondo as mensagens dos platinopes. Eu falei pra eles, calma, platinopes. Calma, já tem que trocar a senha da base. Por quê, galera? Como eu jogo solo, então eu não fico marcando qual a senha que eu tô colocando. Eu coloco qualquer uma, assim, aleatório, né. E vai ser assim lá no Rust também, troco. Como eu falo lá pra você, eu vou trazer a série solo também, né, galera, lá no Rust. Logando conforme eu vou conhecer os platinopes, que lá eu vou jogando em duo, ou squad, ou trio, tá, troco. No começo eu vou jogar em servidor padrão mesmo, tá, galera. Libera dano, morreu a bosta. Toma, pronto. Já tá a liberação logo. Eu sei que você tá com raivinha. Eu pegou a mesma roupa do lado de fora, eu falei, ó. Agora eu vou pegar e vou jogar fora lá perto da base. E aí, ó, o outro lá. Meu Deus, Platina, morreu no repalve. Tá com a SMG, Blastinovski. Ó, matei. Ó, tem outro lá. Tá morrer. Ó, libera dano, libera dano. Acerta um Alpha. Tem um outro 37, morreu igual a bosta. Cara, ia ter mais chegando aqui, galera. Lotou o repórter aqui agora, troco. Tá cheio de gente. Follow me. Ô, Platina, quando for assim, Platina, já laço logo. Nem fica ali esperando. Ó, Platina, agora tava de SMG já. Vou pegar o seu, galera. Deixa aqui o outro cheio e pega. E aí, meu Deus do céu, tem um mais de dano aqui, socorro. Vai da frente, Platina. Vai ficar assim, vai matar o Alpha. É dois e um, vai. Toma, tá libera dano, meu igual a bosta. Bom, cadê o outro? Pode chamar mais, Platina. Aqui você tá jogando contra o Alpha, bem. Não corre não, onde você pensa que vai? Libera dano, libera dano, libera dano, meu igual a bosta. Não respeita o Alpha, bem. Olha o outro ali. Mas você não vai fugir mais de jeito nenhum, Platina. Você tá lagado, hein? Toma, libera dano, meu igual a bosta. Cadê o outro? Mas não vai fugir também não, Platina. Não, Platina, você vai morrer também, seu bosta. Toma, libera dano, libera dano, meu igual a bosta. Ah, que nem respeita o Alpha, bem. É 4x1, bem. Ih, não dá um. Pode juntar os quatro, não dá um aqui, meu Deus do céu. Olha isso, o tanto de SMG que essa batinha tinha. Meu Deus do céu, Platina. Onde você arrumou tanta SMG? Pior que encheu a mochila já, galera. Nossa, o cara tava fazendo o cartão e veio pra cá, pronto. Deixa eu guardar SMG logo, troca. Depois eu volto aqui, então eu vou acabar morrendo ainda, como tem muita gente. Ó, os Platina ali, eu acho que já pegaram o Lucho, mas pelo menos agora ele não fica sem arma também, né, troca. Eu também aqui eu tô de fama, né, galera. De fama e uma parte de roupa de ferro, né, que é o Peteral e a perneira, né, galera, que é o mais importante. Então se eu trocar tiro com um cara aí contra uma SMG, troca, é a mesma coisa que nada, né, o cara tá atirando em você e arranca 6, 7, né. Ó, tem mais cara aqui de novo, troca. Vim guardar o Lucho, que os Platina chegou aqui de novo, ó. Oi, Platina. Libera dano, libera dano, meu robô, bosta. Vai o outro lá. Isso, um do Resident Evil, bosta, vai, isso, vai. Então, libera dano, meu robô, bosta. Ah, tem respeito, ó. Tem outro Resident Evil, usa aí, vai. É o mesmo, carinha. São os famosos NAP, não aceita perder, né, Ben? Batinho, vai buscar mais luz pro Alva, vai. Um baú ali, galera, de... Depois que eu matei esse Platinot, peguei mais outros caras ali que tava de fama também. Só que tava de roupa de osso, umas partes de roupa de couro. Mas, enfim, galera, eu consegui colocar mais um baú ali, troca, só pra guardar esse vídeo. Ó, tô tentando guardar... Guardar o loot de um deles. Eita, Platin, você acha que vai pegar o loot do Alfa? Não vai, Ben, não adianta. Eu quero que você volta com o loot, vai trazer mais loot pro Alfa. Mas tinha pegado a 12 ainda. Eu achei que eu tinha pegado. Opa! Nossa, mais cartão roxo! O meu... Ó, já chegou outro, mas não é possível. Será que eu peguei pelo menos o cartão roxo, troca? Deixa eu ver aqui, se eu peguei pelo menos o cartão roxo, tá top. Bom, é pro vídeo ficar muito longo, vou cortar o vídeo por aqui, tá, troca? Vou guardar logo esse loot aqui. Então, amanhã o vídeo tem mais, tá, galera? Amanhã na parte da terra tem vídeo rust, vai.